Eu não preciso abrir isso não, mas o meu pensamento é de continuar aqui. A minha casa aqui, eu tenho que se sentir ligado. Eu pedi um negócio de um abraço para esse campeonato. Eu avisei antes na coletiva. Eu avisei antes na coletiva. Tira aqui, tem uma barra. Estou procurando muito aqui. Até agora não tinha feito dois lá. Eu falei que Deus ia dar resposta. Não sabe para mim. E agora ele está dando, porque eu fiz dois de campeão.